E aí, tudo bem? Tudo Rádio Legal! Essa rua, sem céus, sem horizontes Foi um rio de águas cristalinas Serra verde molhada de neblina Olho d'água sangrava numa fonte Meu anel cravejado de brilhantes São os olhos do Capitão Turisco E é a luz que incendeia meu ofício Nessa selva de aço e de antenas Veja a flor, tô chorando suas penas Derretidas na insensatez do asfalto Mas eu tenho meu espelho cristalino E uma baiana me mandou de Maceió Olha, ele tem uma luz que me alumia Ao meio dia, clarei a luz do sol Eu tenho meu espelho cristalino E uma morena me mandou de Maceió Olha, ele tem uma luz que me alumia Ao meio dia, clarei a luz do sol E me dá o veneno da coragem Pra girar nesse imenso carrossel O voar e ser gás para a santa E saber que a cidade é de barréu Ter a luz do passado e do presente Viajar pela vereda de céu Traguer três estrelas cintilantes O voar e entregar nas almas do meu chavé O voar e passar O voar e passar O negro do horizonte é tão brilhante A pedra do meu anel Olha que eu tenho meu espelho pintado A Java me mandou de Passeió Agora eu tenho uma luz que me avisa Uma moça bonita de olhar cateado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada, seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Mais uma moça bonita de olhar cateado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada, seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar com os animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar com os animais Eu olhava vagabundo Cachorro vadio Olhava pintado E ela estava no cio E é um cão vagabundo Uma onça pintada Se amando na praça Como os animais Uma moça bonita De olhar cateado Deixou em pedaços O meu coração Uma onça pintada E seu tiro certeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar com os animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar com os animais Eu olhava vagabundo E cachorro vadio Olhava pintado E ela estava no cio E era um cão vagabundo E uma onça pintada Se amando na praça Como os animais Se amando na praça Como os animais O carnaval O meu cavalo Me protegendo dos arreios Prateado E a namorada Muito amada Agarrada na garupa Me protegendo Dos malefícios Da vida E agarrada Muito amada Na garupa Do cavalo Arreio de prata Oh, oh, oh Eu tô Prateado Muita boiada Muita cerca Colocada E as meninas Proibidas De fazer Amor mais cedo E o meu cavalo E a sua Égua malhada Fazendo amor No terreiro Da morada Das meninas Arreio de prata Oh, oh, oh Eu tô Prateado E relixavam Pois gozavam Liberdade E as meninas Nem podiam Nem gozar Da vaidade E as meninas Até sonhavam Com a cidade E com os rapazes Que porventura Encontrassem E aí, 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 aí Arreio de prata Eu tô no praqueado Aveio de prata Eu tô no praqueado Você acabou de ouvir nesse último bloco Alceu Valença No bloco anterior Zé Ramalho E no primeiro bloco Moraes Moreira Moraes Moreira